boa noite pessoal primeiro vídeo este ano tamo junto cachorro tá na batida aí já 2019 valeu galera todos inscritos obrigado fofão tá na batida aí tô com fofão bateria margarida estrela e brocador e dá uma caçadinha lá o pau tá quebrando já tá na batida aí já um bicho aí madonna tá vissando deixei em casa vamos ver aí que vai dar obrigado aí a todos inscritos no meu canal aquele abraço deus que dê paz a vocês esse ano 2019 tamo junto me dá uma caçadinha hoje e sozinho meu titinho tá meio franguinha vai vim cá dar uma voltinha aqui o cachorro tá muito estressado em casa latindo um monte vou falar com uma tarde vai vim dar uma voltinha hoje pra ver se desestressa mais fica muito latinho em casa vizinho acha muito bom não a primeira caçada não vim mais daquele dia e subiu aí subindo levantou não ainda na batida ainda tá longe mas aqui tem uma placa aqui tem uma placa aqui meia verá com um pouquinho é mas eu gosto de ver o pau quebrando não sei se é uma placa não ainda você vai para quando levantar e aí pessoal do rio real aquele abraço e rivelto aquele abraço para valdi aquele abraço irmão xole cadê você irmão lia aquele abraço é só tudo de minas aí que me acompanha paulo vieira aquele abraço e aí tamo aí tamo junto aí nunca sei mais que eu tô meio doente também olha a margarida tá no pé lá a margarida falar duas vezes já sei aqui tem uns pés de caju cachorro novo olha lá bruto da roça aquele abraço caçadores da noite tapuranga aquele abraço o cachorrinho tá lá em rio rapaz não sei se eu vou pela aqui acho que eu vou pela aqui para esse ato cara tá longe ele tá no brejado ele tem um brejado bravo aí embaixo e aí fofão fofão tá safado da pé tá correndo latinha não tá esturrando não achei estranho ele caçar aqui quando caçar aqui é assim desse jeito eu acho eu vi uma paca rapaz antes de natal tapei o buraco tava sozinho a paca roncando no buraco aí vim atrás do meu irmão e aí e para cavar mais eu que os cachorros ficam muito boniado cheguei quando cheguei lá não encontrei ele no dia quando foi no outro dia que chegou até estourado e para cá velha danada mas é assim mesmo o blocador lá vou subir aqui tá na batida não levanta ainda não porque ali tem muito pé de jaca ali para arriba aí poderia ter ido comer jaca também o blocador ali obrigado pessoal todos que escutam o paulo vieira aí todos os estados aquele abraço nós tamo junto Matheus aquele abraço Matheus tamo junto você e sua esposa ai Margarida eles vão pegar e pular pro rio mesmo jeito aquele roteiro que Madonna fez naquele dia ai o cachorro fica estressado em casa a gente também só dando comida só dando comida ele fica tá longe o vídeo vai ficar muito bom não desculpa ai alguma coisa quero que esse fim de ano seja me pede felicidade para todo mundo para vocês família paulo vieira rapaz agora fazer que nem o carrasco do Maranhão rapaz aqui tem muriçoca ah carrasco um abraço para o carrasco do Maranhão também curto os vídeos dele também ele caça com cachorro não acho que ele caça na espera eu não gosto de caçar na espera não eu gosto de caçar ver cachorro esturrando para mim é um prazer brabo olha lá que esturro lá em riba mas isso galera parece que não tá aparecendo que não vai ser uma placa não galera os cachorro novo são meio besta ai a Julietice voando Ronaldo aquele abraço Ronaldo Julinho Bil aquele abraço irmão tá embaixo no brejo de novo ele não levantou ainda não tá na batida ainda Alisson cadê vocês irmão tamo junto Rivelton dê um abraço aí no seu filho por mim abraço para ele ok tá aí